Fala galera da Muscle Show, beleza? Estamos aqui hoje com meus parceiros da Livestrong Vamos fazer um treino monstro aqui, monstro-eiro De funcional, a gente vai explicar aqui tudo certinho Fiquem ligados aí que vocês vão se surpreender com esse treino Roda a vinheta aí, Alain! É isso aí galera, vou fazer a apresentação pra vocês aqui Esses caras aqui me convidaram pra gente vir gravar Eu de primeiro aceitei, são parceiros meus O Everton é parceiro meu de faculdade Os outros aqui de companheiro de profissão E aqui a gente vai se conhecendo, vai fazendo uma amizade legal E vocês vão ficar de olho aí Porque se vocês não puxarem esse treino depois Eu vou cobrar a ideia de vocês, hein? Então vamos lá, tá aqui nosso parceiro Everton Vai falar aqui um pouquinho Luciano, Camila, Monstra Ela vai parecer grande aí na filmagem Vai baixinha e é brava, hein, velho? E o Alan, meu parceiro aqui Ô Everton, fala um pouquinho da galera aí Tanto sobre você, quanto do trabalho que vocês estão fazendo aqui na live A gente montou essa equipe aqui com o intuito de fazer um treino mais focado Apesar de ter muito treinamento funcional por aí Mas a nossa ideia é trabalhar de um jeito mais direcionado Qual que é o seu diferencial? Fala pra galera! O diferencial nosso é a atenção É realmente trabalhar com grupos menores Já visando dar uma atenção maior pro aluno De repente corrigir e dar a assistência que ele precisa Independente se ele já é um aluno avançado ou não Já vê a diferença aqui porque são quatro profissionais da área Quatro profissionais da educação física E puxa um circuito aqui de aproximadamente de seis a sete estações Às vezes um pouco mais, né? Varia muito Varia muito E às vezes você vê funcional aí de um profissional puxando com 15 estações Aí você acaba caindo nessa contradição aí que o Everton falou De não dar muita atenção, de não ter um pouco de personalização do treino Fala aí, Lu, pra galera aí O legal que a gente decidiu montar A gente nunca repete os treinos E a gente decidiu montar uma metodologia Pra que todo mundo consiga fazer o treino Tanto se tenha lesão Seja uma pessoa saudável, treinada ou não treinada Então, como a gente tá sempre em quatro A gente consegue sempre ajudar e adaptar todo mundo Cara, manda aí um salve pra galera aí Meu nome é Camila, eu sou personal trainer, sou personal fight Personal o quê? Fight Calma aí, vamos Tá rebobinado aí que ela fala legal aqui Explica o que é pra galera aí Personal fight Seria a parte do funcional Mais movimentos de luta Vai ficar a descrição no link aí do vídeo pra vocês Isso, aí no caso eu dou a boxe, muay thai e só faixa preta de karatê Então eu misturo bastante esses movimentos, esses golpes de luta Sobre o treinamento O legal também é que cada treino é um treino diferente Então eu fico naquela mesmice de sempre um circuito Tem um circuito toda a aula? Não Às vezes são exercícios livres com o peso só do próprio corpo Então isso é legal também E sai daquela rotina da academia Hoje vocês estão usando material Mas acontece de vocês não utilizarem o material também Isso, só com o seu corpo E isso é legal pra resultado Porque tem que dar estímulo diferente no corpo pra ele ter resultado É bem legal, é bem diferente Sai daquela rotina de academia, de aparelho Que a galera às vezes não gosta Vira monotonina Então a galera quer um negócio diferente É um ar livre Então motiva bastante a galera pra treinar E dá resultado Bastante resultado É com a live vai dar resultado E aí Allan, manda um salve pra galera aí E assim por diante pra gente mudar bastante a metodologia Mais alguma coisa aí rapaziada? Eu posso falar sobre os horários? Claro, você pode falar o que você quiser Durante a semana, segunda e quarta No período das 19h30 tem turmas vagas abertas E de manhã às 6h da manhã de terça e quinta também no Parque Celso Daniel E aos domingos às 10h Seria aqui no Parque Chico Menos, tá? Beleza? Mais alguma coisa, Everton? Tranquilo Pela ordem O Luciano? Não, tranquilo Camila? Tranquilo Allan? Cheque Treinar Os caras aqui são monstros Eu pensei que eles iam ficar gaguejando e tal Mas não gaguejaram nada Os caras estão 100% E eles falaram o seguinte Você vai treinar Uma vez uma menina falou assim Você vai fazer um treino de glúteo comigo Eu falei, não, eu fiz Me ferrei Mas agora eu quero ver Mas eu vou me sair bem Tá ligado que eu não arrego não, né? Então vamos aí Fiquem ligados no treino Tudo vai ser explicado por eles Agora eu só vou ficar observando Tá ok? Então se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar também na descrição Chamar a gente Nas nossas redes sociais aí E tamo junto, galera Vamos Vem com a gente Você acha legal também, pessoal? Por quê? O pessoal fala Pô, mas vocês fazem muito extenso A parte de aquecimento Mas não é muito extenso Porque se as pessoas Tiverem geladas Ou uma pessoa que não treina No dia a dia E fazer o movimento Pode ocorrer uma lesão Então o aquecimento É muito importante É isso aí, galera Então, ó Já fizeram o aquecimento E agora a gente vai começar O negócio aqui Vai ficar sério A bagaceira aqui Camila vai explicar A primeira sequência De dois exercícios Depois vem o Luciano O Alan E o Everton Enfim, a ordem não importa Mas o que importa É que eles vão mostrar Como é que vai ser o negócio aqui E eu vou fazer Que já começaram a me cobrar Aqui no meu Instagram Beleza? Camila Segue o barco aí Vamos lá, galera Vou começar a demonstrar O primeiro exercício, tá? Vamos ser dois exercícios De cada vez Primeiro Vamos lá, galera Ó, vou explicar o primeiro, tá? Então, como vai funcionar? Cada professor Vão ficar em duas estações Então, na hora A gente vai estar auxiliando o quê? Um professor em duas estações Vai estar auxiliando vocês Eu aqui, tá? O primeiro Só presta atenção em todos Cada um vai explicar cada exercício Vai pegar o power bag De frente E vai virar aqui no peito Quem não conseguir virar no peito A gente coloca, tá? Mas é isso aqui, ó Pegou Ele tem 10 quilos, tá? Então vai fazer aqui Vai agachar, ó Ó, salta, agacha Ó, tá? Quadril pra trás Faz isso aqui, ó Não tô aguentando Tô cansada Faz Abre, fecha Mas tenta Começa saltando, tá? Sempre perna flexionada Sem estender Vocês vão fazer oito repetições Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Fez oito Vai descer aqui Vai fazer escalador, tá? Contra abdômen Mão na linha do ombro E vai acelerar aqui, ó Sem levantar o quadril, tá? Então vai ficar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aí vai vir aqui E vai repetir oito Um, dois, oito Power bag Oito no chão escalador, tá? Sem parar Oito, oito Essa é a primeira estação Próxima estação Vai fazer afundo, tá? Então perna flexionada Vai fazer afundo aqui, ó Deixa a perna flexionada, tá? Uma vez cada perna Sem parar Quem achar que está leve Ah, aguento Pega a anilha Parada aqui, ó Tá? Paradinha Se não, deixa a anilha no chão, tá? O importante é deixar a perna flexionada Próximo É sempre assim Um com carga E um sem carga No aeróbico Um com força E um agilidade, tá? Então vai fazer aqui, ó Mesma coisa Prancha Contra abdômen Mão no ombro, tá? Eu não mexo meu quadril Não é pra fazer isso, tá? Contra abdômen Vai fazer aqui, ó Seis vezes Seis afundo E seis aqui Quem conseguir, acelera Não conseguiu Faz pausado Quem conseguir, acelera Então são seis afundos E seis mão no ombro, tá? Próximo Agora aqui o próximo, então, ó Vem pra cá, pessoal Por favor Então a gente vai A gente colocou bastante colchonete, né? Quem quiser pode fazer com colchonete Quem quiser pode fazer sem Então aqui tem os apoios Pra fazer a flexão A gente vai fazer a flexão Fechada, tá? Então desceu Subiu É só cinco, tá? É muito fácil Então desceu Subiu Tá? Aqui quando for fazer Pode jogar pro lado Que a gente coloca pra não voar Tá? Deitou lá Foi um de força E um de agilidade Então eu erguei o braço lá Remador, tá? Fácil Vai fazer cinco flexão E cinco abdominal Tá? Vai fazer alternado aqui, ó Então eu vou fazer bíceps Um Um Dois Dois Três Três Até oito, tá? Colocou E aqui eu coloquei o colchonete Quem quiser usar pode usar Quem não quiser não precisa Então burpe Lembra do burpe? Colocou a mão pro alto Jogou Quem conseguir fazer A flexão Quem vai sair de lá Vai tá pesado Quem conseguir pode fazer Quem não conseguir Jogou Beleza? Cinco Próximo Depois Vem pra cá Pegou os dois pesinhos Um quilinho Parece que é leve Mas vocês vão ver no final Tá? Ó Segura na linha do ombro Agachou Subiu Agachou Subiu o braço Certo? Cinco Largou o peso Cinco aqui, ó Joelho alto Vem cinco Voltou Cinco Agachamento com desenvolvimento E cinco Joelho alto Certo? Terminou A gente vai fazer assim, ó Vem pra escada De lado O mesmo lado que a gente tiver A gente vai e volta Não precisa virar Certo? Então, ó Dois na frente Dois fora Dois dentro Dois fora Certo? Conseguiu, acelera Beleza? Certo? Vai e volta Terminou A gente vai fazer assim, ó Posição de prancha também Contraio abdômen Vai trocar aqui, ó Certo? Vai cada um no ritmo Vai e volta Beleza? Certo? Terminou daqui Vai lá pro Everton Galera Aqui é o seguinte Estava terminando o circuito com o oceano Vai vir pra cá Agachamento sumou, tá? Então, afasta os pés Deixou aqui retinho Encaixou Baixa Sobe Baixa Baixa sempre retinho, tá? Tenta não jogar o tronco pra frente, tá bom? Sempre aqui E vamos alternar com ele E depois o sprint Vamos fazer o sprintzinho aqui Então, sumou Seis sumôs E aqui o sprint a gente conta dez, tá? Seis e dez Próximo Parece fácil Mas já tá no finalzinho do circuito Então, aqui vamos fazer saltito Saltito Beleza? Finalizou aqui os saltitos A gente faz o que? Faz o bloqueio de vôlei Bloqueio de vôlei Bão no chão Salta Agachou Bão no chão Salta E joga Os braços bem em cima, tá bom? Fechando o circuito E a gente vai Começa de novo Beleza? Show Feeling I can keep So blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me 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 Don't blame it on me